Música Chegamos então à Terceira Era, durante a qual, por um longo período, Saulo esteve diminuído e fraco, e a Terra-média pôde prosperar por um tempo sem a sua escuridão. No entanto, quando cerca de um terço da Terceira Era havia se passado, os primeiros sinais do retorno da Sombra começaram a aparecer. Música Preparava-se, entretanto, o domínio dos homens e tudo estava em transformação, até que, afinal, o Senhor do Escuro se ergueu novamente na Floresta das Trevas. Ora, desde tempos remotos o nome daquela floresta era Grande Floresta Verde, e seus amplos salões e corredores eram o abrigo de muitos animais e de pássaros de canto belíssimo. E havia o reino do rei Thranduil, a Sombra do Carvalho e da Faia. Entretanto, depois de muitos anos, quando quase um terço daquela Era do Mundo se passaram, uma escuridão foi cobrida lentamente a floresta a partir do sul, e o medo ali caminhava em atalhos sombrios. Animais ferozes vinham ali caçar, e criaturas cruéis e nefastas ali instalavam suas armadilhas. Mudou então o nome da floresta, e ela passou a se chamar Floresta das Trevas, pois era ali densa a sombra da noite, e poucos ousavam passar por ela, à exceção apenas do norte, onde o povo de Thranduil ainda mantinha o mal à distância. De onde vinha, poucos saberiam dizer, e demorou muito até que os próprios sábios descobrissem o que era. Eram a Sombra de Sauron e o sinal de seu retorno, pois, vindo dos ermos do leste, ele fixou residência no sul da floresta, e aos poucos foi voltando a crescer e a adquirir forma. Numa colina escura, ele fez sua morada, e ali criava seus feitiços. E todo o povo temia o feiticeiro de Dol Guldur. E, no entanto, de início eles não sabiam como era enorme o risco que corriam. Então, com o aumento da Sombra, intensificou-se o trabalho dos Istari, os magos, e foi um deles que descobriu que o Necromante, o feiticeiro que invocava espíritos, que vivia na Floresta das Trevas, era, na verdade, Sauron. Infelizmente, nossa suposição é verdadeira, disse ele ao voltar a Elrond. Não se trata de um dos Ulaeri, como muitos há muito imaginam. É o próprio Sauron que voltou a assumir uma forma e agora cresce rapidamente. E ele está recolhendo todos os anéis em suas mãos. Chegamos então aqui ao ponto em que Sauron novamente assume uma forma, aquela que ele teria até o final da Guerra do Anel. Como já foi mostrado anteriormente, Sauron não poderia mais assumir aquela forma bela. Então, com que aparência aquele Sauron ressuscitado teria se apresentado? Sauron deve ser visto como deveras terrível. A forma que assumiu foi a de um homem de uma estatura mais do que humana, mas não gigante. Essa é uma pequena passagem curta e direta, mas que explicita muitas coisas, que, com o poder diminuído, após tantas destruições, Sauron fica fadado à forma humanoide e horripilante, já que agora ele não pode mais assumir aquela bela forma. Então, aqui a gente já pode desconstruir um mito que muitos leitores têm, a de que Sauron teria ficado mais poderoso com o decorrer das Eras. Mas, com o contrário, na verdade, seu poder foi decaído, e o próprio Tolkien explica que isso ocorreu devido à corporificação com que tanto Sauron quanto Melkor se utilizaram para dominar a matéria de Arda. Existe até um texto chamado Osano e Quenta, que foi publicado apenas num periódico linguístico, mas o texto foi escrito pelo próprio Tolkien, onde ele explica melhor essa questão. MÉLKOR Somente Melkor, entre os Grandes, se tornou finalmente aprisionado a uma forma corpórea. Mas isso foi pelo uso que ele fez em seu propósito de se tornar o Senhor dos Encarnados, e dos grandes males que ele fez em corpo visível. Ele também dissipou seus poderes nativos para controlar seus agentes e servos, de forma que ele se tornou, no final, em si mesmo e sem seu apoio, uma coisa enfraquecida, consumida pelo ódio e incapaz de restaurar a si mesmo do estado do qual ele havia caído. Nem mesmo sua forma visível ele podia mais controlar, de forma que sua hediondez não podia mais ser mascarada, e ficava visível o mal em sua mente. Assim aconteceu também com alguns de seus maiores servos. Como vemos nesses últimos dias, eles tornaram-se apegados às formas com as quais praticaram suas más ações. E se esses corpos lhes fossem tomados ou destruídos, eles eram nulificados, até que eles reconstruíssem uma aparência de suas habitações anteriores, com as quais eles poderiam continuar os cursos maléficos aos quais eles tinham iniciado. Pengolod aqui, evidentemente, se refere a Sauron em particular, que se elevou e fugiu finalmente da Terra-média. Mas a primeira destruição corpórea de Sauron está registrada nas histórias dos Dias Antigos, na Balada de Leithian. Então, agora tudo fica claro. Sauron, assim como seu antigo mestre, ficou aprisionado a uma forma corpórea com a aparência de sua habitação anterior à da sua destruição. E a sua destruição anterior havia sido qual? Aquela da Guerra da Última Aliança, de Elfos e Homens, quando ele já estava preso à forma terrível e maligna, incapaz de se apresentar belo. Essa sequela, como a gente viu, foi decorrência da queda de Númenor. Aqui, novamente, é provado que Sauron nunca foi um olho gigante, pois o texto do Osano Quenta é categórico em afirmar que, quando o corpo dele foi destruído, ele só poderia agora voltar, reconstruir sua aparência como a habitação anterior à sua destruição. E nós já mostramos aqui anteriormente que Sauron nunca havia tomado a forma de um olho gigante, e sim a de um homem alto com aparência terrível. Bom, eu acho que aqui já está bem claro e provado que Sauron não era um olhão, que, na verdade, ele tinha uma forma humanoide. Mas, mesmo assim, já que há reclamação de alguns leitores, ah, por que que Tolkien não colocou Sauron aparecendo em O Senhor dos Anéis e tudo mais? Mas ele colocou sim. Vamos ver então aqui algumas dessas passagens que revelam, se você prestar bem atenção, que Sauron tinha sim corpo físico. A passagem mais famosa, que demonstra a forma humanoide de Sauron, é uma revelação que Sméagol faz com relação ao período em que ele ficou prisioneiro e morto, onde ele foi torturado e interrogado pelo próprio Sauron, o que é demonstrado pelo diálogo a seguir. Música Seria Minas Íthil que Isildur, filho de Elend, construiu, disse Frodo. Foi Isildur quem decepou o dedo do inimigo. Sim, ele só tem quatro na mão negra, mas são suficientes, disse Gólon tremendo, e ele odiava a cidade de Isildur. Constatamos aqui então que Gólon conseguiu visualizar a ausência daquele dedo na mão de Sauron enquanto ele era torturado. E agora a gente pode relembrar aquilo que eu falei mais no início do vídeo, de que fica implícito que um ferimento imposto a uma forma física persiste quando é adotada uma nova forma. Por isso, então, a ausência daquele dedo no novo corpo reconstruído. A primeira vez que percebemos isso, conforme a gente falou antes, foi quando Sauron voou na forma de um vampiro com a garganta aberta pela mordida de Juan, já que ele estava noutra forma, ele estava na forma de lobisomem quando Juan deu aquele ataque. E mesmo depois de ele se transformar em vampiro, a garganta continuava aberta. Não houve regeneração e ainda uma mudança de forma. Apenas a título de curiosidade, aparentemente, caso o Lionel fosse ferido gravemente em forma corpórea, a cicatriz permaneceria pelo resto de sua existência física, como nós acabamos de ver com o Sauron, e também aconteceu com o Morgoth. Vocês lembram que ele, está se dito do Silmarillion, que ele mancou para sempre e no rosto trazia a cicatriz deixada por Thorondon. Agora nós temos também o segundo diálogo entre os orcs Gorbag e Chagrat, que é o comodante da Torre de Kirithungol, onde revela que Sauron, caso houvesse alguma pessoa que fosse presa com a descrição que interessasse aos seus desígnios, ele poderia ir em pessoa ao encontro do prisioneiro. Calma, calma! resmungou Chagrat. Tenho minhas ordens a cumprir, e desrespeitá-las custa mais do que a minha barriga ou a sua. Qualquer intruso encontrado pela guarda deve ser aprisionado na Torre. O prisioneiro deve ser despido. Uma descrição completa de todos os itens, roupa, arma, carta, anel ou adorno, deve ser enviada a Lugobus imediatamente, e somente a Lugobus. E o prisioneiro deve ser mantido a salvo e intacto, sob risco de morte para todos os membros da guarda, até que ele mande alguém ou venha em pessoa. As ordens são bem claras, e é isso que vou fazer. Existe ainda uma outra passagem que revela a presença física de Sauron, mas ela temanda um pouquinho mais de pesquisa e aprofundamento nos escritos de Tolkien. E ela diz respeito ao que aconteceu com Chagrat, que é esse Orc que participa do diálogo anterior, e chefiava a Torre de Kirithingol. No Conto dos Anos, que é um apêndice de O Senhor dos Anéis, está registrado na data de 17 de março de 3019 da Terceira Era, que Chagrat leva a capa, a cota de malha e a espada de Frodo para Barador. E é curioso aqui que seja informado que Chagrat levou as peças de Frodo para Sauron, que estava em Barador, e nada se diga da reação de Sauron ao receber os materiais. Porém, há um diálogo entre os Orcs que deixa implícito que Chagrat teve um destino trágico. Música — Volte aqui! — gritou o soldado. — Ou vou denunciar você. — Para quem? — Não para seu precioso Chagrat. Ele não vai mais ser capitão. — Vou dar seu nome e número para os Nazgûl — disse o soldado, abaixando a voz no chiado. — Um deles é o encarregado da Torre agora. Ora, se Chagrat levou as peças de Frodo para Sauron, e esses Orcs agora estão comentando aí que Chagrat não é mais o capitão de Kirithungo, o que será que teria acontecido com Chagrat? A resposta nós podemos encontrar no livro The Lord of the Rings, A Reader's Companion, que é um Senhor dos Anéis comentado pelos dois maiores Tolkienistas da atualidade, que é Wayne G. Hammond e Christina Skoll. O que acontece é que esses autores tiveram acesso a praticamente todos os escritos de Tolkien sobre O Senhor dos Anéis e todas aquelas anotações que ficaram. Um desses documentos, que eles chamam de Scheme, que em português é Schema, é a última e unicamente completa linha do tempo manuscrita por Tolkien com os acontecimentos de O Senhor dos Anéis. Ou seja, é o roteiro que o próprio Tolkien utilizou enquanto criava a história, que hoje se encontra arquivado na Universidade de Marquette. Então, segundo revelam Wayne G. Hammond e Christina Skoll, segundo consta no Scheme, nesse esquema que Tolkien fez, Chagrat foi morto por Sauron. Essa é uma informação importantíssima que complementa aquela lá do Conto dos Anos. E possivelmente, Sauron ficou possesso ao perceber que seu precioso Um Anel não estava entre os pertences de Frodo, levados por Chagrat, e acabou derramando sua fúria sobre aquele orque. A próxima passagem que revela que Sauron se apresentava em corpo físico é no Retorno do Rei, quando os Capitães do Oeste se dirigem para o Portão Negro de Mórtor, a fim de desviar o olhar do Senhor do Escuro. Então Aragorn e seus companheiros fazem um chamado para que Sauron se apresente em pessoa e os confronte. Apareça, gritaram eles, que o Senhor da Terra Negra apareça! Justiça será feita para com ele, pois agiu mal, travando guerra contra Gondor e roubando suas terras. Portanto, o Rei de Gondor ordena que ele repare seus erros e depois parta para sempre. Apareça! Ora, se aqui Aragorn está chamando Sauron para lutar, é porque ele sabe que Sauron tinha corpo e ele podia se apresentar ali pessoalmente. Mais uma evidência clara da presença física de Sauron é a Estrada de Sauron, que é um caminho que havia entre Baradur, a Torre Negra, e Orodrim, a Montanha da Perdição. O Senhor do Escuro fazia questão de manter, sempre limpa e conservada, essa estrada que fazia o caminho entre sua Torre Escura e a Grande Montanha, onde ele forjou Um Anel. A trilha não fora colocada lá para os propósitos de Sauron. Ele não sabia, mas estava olhando para a Estrada de Sauron, que ia de Baradur até o Samathnaur, as Câmaras de Fogo. Saindo do enorme portão oeste da Torre Escura, a estrada passava sobre um abismo profundo através de uma ampla ponte de ferro e depois, entrando na planície, continuava por cerca de uma légua entre duas fendas fumegantes, e assim atingia um longo passadiço inclinado que conduzia até a encosta leste da montanha. Depois, fazendo uma curva e contornando toda a circunferência de sua norte, ela finalmente subia, alta no pônio superior, mas ainda longe do topo, cheio de vapores, até que uma entrada escura que dava para o leste, diretamente na direção da Janela do Olho na Fortaleza de Sauron, envolta em sombra. Frequentemente bloqueada ou destruída por tumultos nos fornos da montanha, essa estrada era sempre consertada e limpa pelo trabalho de incontáveis orques. Naturalmente, Sauron precisava de um caminho por onde ele pudesse facilmente alcançar a montanha, pois era lá que ele fazia os seus feitiços mais poderosos e também jogava sombras nos céus, como tantas vezes é relatado. Por tal caminho, Sauron era capaz de se deslocar para as Câmaras de Fogo e realizar a sua feitiçaria. Ali, sobre o Vale de Gorgoroth, foi construída sua fortaleza enorme e poderosa, Baradur, a Torre Escura, e havia uma montanha de fogo naquela terra, que os elfos chamavam de Orodruin. Com efeito, por esse motivo, Sauron havia fixado moradia ali no passado remoto, pois usava o fogo que brotava das retranhas da terra em seus feitiços e em sua forja. E depois de tudo isso, então, afinal de contas, o que seria o Olho de Sauron? O Olho de Sauron era a representação de sua vigilância sempre alerta sobre os povos da Terra-média. Do alto de sua torre, onde é citada a Janela do Olho, se vocês lembrarem bem, no filme, o Olhão está sobrevoando ou, sei lá, fixo em cima da torre. Não havia nenhuma janela ali. Mas o livro é claro que fala na Janela do Olho. Então, Sauron perscrutava às distâncias, o que levou algumas pessoas a acreditarem que o Olho poderia ser o Palantir que ele possuía. No entanto, um fato menos conhecido dos leitores, Morgoth, também tinha o mesmo poder do Olho, conforme é explicado por Tolkien numa passagemzinha do The History of Middle-earth, que inclusive eu já falei para vocês dessa passagem no vídeo sobre as origens dos Orcs. Se vocês quiserem conferir, os links estão aqui embaixo. É verdade, é claro, que Morgoth mantinha os Orcs em horrenda sujeição, pois em sua corrupção eles haviam perdido quase toda a possibilidade de resistir à sua vontade. Tão grande, de fato, se tornou a pressão sobre eles antes da queda de Angband, que, se ele voltasse seu pensamento em sua direção, eles tinham consciência de seu Olho voltado para eles. E quando Morgoth foi a final expulgado de Arda, os Orcs que sobreviveram no Oeste foram dispersados, sem liderança e quase tolos, e ficaram por um longo tempo sem controle ou propósito. Esta servidão a uma vontade central que reduziu os Orcs quase a um estado de formiga, foi vista ainda mais nitidamente na Segunda e Terceira Eras, sob a tirania de Sauron, o primeiro tenente de Morgoth. Sauron, de fato, ainda alcançou o maior controle sobre seus Orcs do que Morgoth havia conseguido. O Olho ele não podia ver tudo ao mesmo tempo, tendo que se concentrar em eventos isolados, e ele ainda poderia ser distraído. Sua dúvida está crescendo, neste exato momento em que estamos falando aqui. Seu Olho está agora perscrutando em nossa direção, praticamente cego para tudo mais que se move. Assim devemos mantê-lo. Aí está toda nossa esperança. Este então é o meu conselho. Não possuímos o Anel. Por sabedoria ou por uma grande loucura, nós o enviamos para longe para ser destruído, e para evitar que nos destruísse. Sem o Anel, não podemos pela força destruir a força de Sauron. Mas devemos a todo custo manter seu Olho longe do verdadeiro perigo que o ameaça. Não podemos conquistar a vitória por meio das armas. Mas por meio das armas podemos dar ao Portador do Anel sua única oportunidade, por mais frágil que seja. O Olho era também uma metáfora de Sauron, assim como a mão branca era uma metáfora de Sauron. E o símbolo de Sauron era o Olho fendido e sem pálpebras. Além disso, o Olho era a forma da visão que os personagens tinham, sentiam, quando Sauron voltava sua atenção a eles. Durante um momento fugaz, como se emitida de alguma grande janela incomensuravelmente alta, cortou o céu ao norte uma chama vermelha, o faiscar de um Olho penetrante. Depois as sombras se adensaram de novo e a terrível visão foi removida. O Olho não estava voltado para eles. Olhava para o norte, onde os Capitães do Oeste estavam encurralados. E para lá voltava agora toda a sua maldade, enquanto o poder se movia para desferir seu golpe mortal. Mas Frodo, diante daquela visão, sentiu-se como alguém golpeado mortalmente. Sua mão procurou a corrente em volta do pescoço. Bom, e finalmente com a destruição do Um Anel, Sauron não morreu completamente, já que ele era um espírito. E todos aqueles espíritos estavam fadados ao destino do mundo. Ou seja, eles estariam dentro do mundo, vivos, mesmo que na forma de espíritos, mas persistiram até que o mundo acabasse. Então, Sauron continuou como espírito e perdeu totalmente a capacidade de reconstruir o seu corpo novamente. Acontecendo como Gandalf explicou numa certa passagem. Música Em relação a essa coisa, meus senhores, agora todos vocês sabem o suficiente para o entendimento da nossa situação e da Dissauro. Se ele a conseguir de volta, a valentia de vocês será inútil, e a vitória dele será rápida e completa. Tão completa que ninguém pode prever o fim dela enquanto durar o mundo. Se ela for destruída, então ele cairá. E sua queda será tão grande que ninguém pode prever a possibilidade de que jamais venha a ascender de novo. Pois perderá a melhor parte da força que nasceu junto com ele, e tudo o que foi feito ou começado com esse poder ruirá. E ele ficará mutilado para sempre, transformando-se num simples espírito maligno que se corrói nas sombras, mas que não pode crescer ou tomar forma outra vez. E assim desaparecerá um grande mal deste mundo. Então é isso, pessoal. Agora vocês já sabem com certeza que Saulo, na verdade, tinha corpo físico, que era uma forma humanoide, alta, mais alta do que os humanos ou os elfos, mas que não era gigantesco. E se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, com mais citações e passagens dos livros, eu tenho um artigo sobre o assunto no Tolkien Brasil, e vou deixar o link dele aqui na descrição do vídeo, para que vocês possam ler depois com calma. Muito obrigado pela audiência. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar. Convide os amigos para conhecer o canal. Diga aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dos vídeos. Até o próximo vídeo e um abraço! Um abraço!